Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre o Fexadrol, tá bom? O emagrecedor novo aí no mercado, mas que já está vendendo bastante, isso está gerando algumas dúvidas. Eu vou tirar essas dúvidas e no final quero te dar um alerta, então assiste esse vídeo até o final, ok? O Fexadrol, como eu disse, ele é um emagrecedor, ok? Um emagrecedor natural. Como é que você vai tomar ele? Se ele funciona ou não? Como ele funciona? Tudo isso são dúvidas das pessoas, eu vou responder elas aqui. Para começar, o Fexadrol funciona assim se você tomar ele da forma correta. Qual é essa forma correta? Duas cápsulas por dia, uma antes do almoço e uma antes do jantar. Sempre aí 10 minutos antes das refeições, ok? Faz isso todos os dias que você vai ver que já aí no primeiro mês você vai conseguir emagrecer, tá bom? Já com duas semanas você vai conseguir emagrecer. Por quê? Como é que ele vai funcionar aí no seu organismo? Quando você toma o Fexadrol, ele tem uma substância nele que ele ativa aí no seu cérebro a sensação, ele dá a sensação que você está ingerindo uma refeição, só que na verdade você está ingerindo só o comprimido aí do Fexadrol, né? Então ele meio que engana o seu cérebro e com isso o seu cérebro acelera o seu metabolismo e acelera também a queima de gordura, né? Então é por isso que você consegue aí emagrecer de forma natural, que ele engana ali o seu cérebro. Você toma a cápsula e o seu cérebro acha que você está ingerindo uma refeição e por esse motivo ele acelera ali a queima de gordura. Então você vai conseguir reduzir muito aí a gordura da barriga, dos braços e das pernas também. Esses são os principais locais que o Fexadrol vai agir, ok? Eu sempre recomendo que adquire pelo menos aí o kit com três potes, né? De três meses. Mas o ideal realmente é o de cinco potes, né? O mais completo ali para ter o tratamento completo, ok? Outra coisa que o Fexadrol é um produto 100% natural, não contém glúten. Quem pertence ao diabético pode tomar que não vai fazer nenhum mal, ok? Agora o alerta que eu quero te dar é o seguinte, tem muitos sites aí na internet, principalmente no Google, se você botar lá Fexadrol agora, você vai ver que tem muitos sites dizendo que vende o Fexadrol, só que na verdade é uma falsificação. Então se você quer comprar o Fexadrol, estou deixando o site oficial do fabricante aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O site oficial, você indo lá, vai ser tratado muito bem aí pelo fabricante mesmo e ainda vai te dar essa garantia de 30 dias. Então se você quer adquirir o Fexadrol, adquire pelo site aqui na descrição, site oficial do fabricante. A dica era essa, deixa seu like, qualquer dúvida pode comentar aí que eu vou te responder. Tchau, tchau!